É o resto de tudo, é o pão de sozinhos É o caso de tudo, é o pão de sozinhos É o que amado, é na senhora Pérola é no cano, não é madeira Cai, cara, cara, tem o bate-papê É madeira de fundo, é um grave da cera É um mistério profundo, é o que era no que É o feito, é o fim da rodinha É a vida, é uma festa da caminheira É a chuva, a chuva, é quando eu cego a espelha A safra de maço, é o que é canseiro É o pé, é o chão, é a estradeira Passar em um avão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fim do poço, é o fim do caminho Hoje tem um desgosto, um peito sozinho Estrela, um prego, é o pé, é o óbvio É o pinga-pinga, é a cor que é o cão É o peixe, é o gesto, é o prato abril É a luz da manhã, é o chão, é o chão, é a manhã do dia É o fim da picada, é a garrafa de cão Estilhaço na estrada, é o projeto da casa É o corpo na cama, é o carro em que sai É a água, é a água, é o passo, é a ponte É o sapo, é a água, é o resto de mato É a luz da manhã, são as águas do nosso Fechando o verão, promessa de vida É a luz da manhã, é o coração